Olá alunos e alunas, sejam bem-vindos ao canal. Aqui é o professor Gustavo Lima com a videoaula prática acionando o contador com LEDs infravermelhos. Bem turma, temos na primeira pontoborda na esquerda um diodo emissor de raios infravermelho e um fototransistor receptor de raios infravermelho. Está ocorrendo uma comunicação entre esses dois componentes e no momento em que o feixe de luz é interrompido ocorre um sinal de clock para o primeiro CI. O CI em questão é um CMOI CD4027 Flip Flop JK composto por dois Flip Flops. O primeiro CI está configurado de modo a alternar suas saídas entre 0 e 1. A saída do primeiro Flip Flop é o clock do segundo Flip Flop nesse mesmo CI. A saída do segundo Flip Flop é o clock do terceiro Flip Flop no CI seguinte. e a saída do terceiro CI é o clock do quarto Flip Flop no CI da direita. Esse encadeamento de sinais vai produzir uma contagem. Essa contagem será observada binariamente nesses quatro LEDs verdes como também pelo display de sete segmentos, uma vez que temos uma interface aqui entre os LEDs e o display. Trata-se de um decodificador BCD de sete segmentos da família CMOIS 4511. Vamos ver o funcionamento. 1 em binário 2 em binário 2 mais 1, 3 em binário 4 4 mais 1, 5 4 mais 2, 6 4 mais 2 mais 1, 7 8 8 mais 1, 9 Bem pessoal, por se tratar de um conversor BCD sete segmentos a contagem no display de sete segmentos sofrerá uma interrupção enquanto os quatro bits, os quatro LEDs continuarão a contagem de 10 até 15 uma vez que estamos trabalhando com 4 flip-flops então essa contagem 2 elevado a 4 totaliza 16 combinações de 0 a 15 então vamos continuar com 9 8 mais 2, 10 8 mais 2, mais 1 11 8 mais 4, 12 8 mais 4, mais 1 13 8 mais 4, mais 2, 14 8 mais 4, mais 2, mais 1 15 finalizando nossa contagem e passaremos ao 0 zeramos os 4 bits e temos o valor 0 no display de sete segmentos voltando aqui turma concluímos a videoaula sobre contadores qualquer dúvida consulte o material de apoio ou reveja esta videoaula fico por aqui até a próxima um forte abraço e aí e aí